Bem-vindo, bem-vindo. Entra ali com ele, entra ali com ele. Qualquer coisa eu vou tentar ver só irevendo aqui atrás. Não sei se dá para abrir. Não dá, não dá, não dá. Nada. Se não dá eu faço. Abre o caralho. Está bem lá. O que foi isso tio? A sério? O que é que é isso, oh meu? Fogo, o cara atirou-se, meu. Que suicídio. Quase que nos cai em cima, estamos mais à frente. Fogo. Ah, tem em momento os Demon que eu também atiro em manual. Principalmente quando eles vêm dentro do carro. Manualmente eu full assist. É muito mais espetacular. Para mim eu acho. Principalmente quando eles estão perto. É para a caveira logo. Não dá para subir. Mas é suposto que dá para abrir esta cena. Espera aí. Na frente. Ou pela frente. Espera aí. Isto não funciona. Está com o peso. Caraca. Está a de abrir. Só vê se não fica a fumagar. Fica a fumagar é que é o caraca. Sabes o quê? Espera aí. Deixa eu subir aqui. Chega aqui a traseira. Que é para eu subir e bater por trás. Talvez funcione. Ou chega ao lateral. Chega ao lateral. Chega ao lateral também dá. O lateral também dá. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Espera aí. Fica aí. Fica aí. Puta. Chega para a frente um pouquinho. Acho que não vai funcionar. Oh. Foda-se. Pensa. Não está aqui debaixo mesmo. Era suposto abrir. Daqui a pouco cai outro caminhão em cima da gente. Foda-se. Foda-se. Não dá. Espera aí. Espera aí. Ai. Acho que achei aqui um caminhão especial meu. Ou não. Achei. Foda-se. Achei aqui ó. Este caminhão dá para atralar também outros trailers. Sabias? Já. Olha aqui ó. Chama... Doctra... Doctug. 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 Vai aí gente. Tem gente vindo aí meu. Atirem neles. Já vai. Já vai. Vamos lá. Vamos lá. Isto aqui é caminhão do caralho. Eu sabia que por aqui eles faziam um spawn. Sabias que este também dá para levar um trailer também atrás. Só que este aqui só dá para uma pessoa. Por isso só tem uma cabine. Olha o outro. Vai cair. Xish. Já. Que glitch. Vamos passar antes que caia algum em cima de nós. Foda-se. Foda-se. Este caminhãozito é do caralho. Foda-se.